Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Um balanço das ações de enfrentamento ao coronavírus no Brasil foi feito hoje pelo ministro-chefe da Casa Civil, que participou de audiência em comissão do Congresso. Braga Neto falou dos mais de 34 bilhões de reais que já foram liberados pelo governo federal para ampliar leitos e comprar equipamentos. O ministro também falou do programa Diagnosticar, que vai realizar testes em 46 milhões de pessoas. Na economia, 8 milhões de empregos já foram preservados com acordos entre patrões e empregados e mais de 50 bilhões de reais já foram pagos com o auxílio emergencial. O ministro da Casa Civil destacou ações conjuntas do governo, mas ressaltou que é preciso planejar o retorno da atividade econômica. O recurso é finito. Quando terminar o recurso, e não tem como continuar por muito tempo, a economia tem que voltar. E aí nós precisamos do apoio dos senhores. Porque se a economia não voltar, nós vamos ter gente morrendo de fome e vamos ter caos social. O de desabastecimento e tudo mais. Está sendo mantido toda a população está tranquila, o abastecimento está tranquilo, como os senhores vão ver mais à frente, mas o governo está se desdobrando para manter esse nível de emprego e de abastecimento. E as Forças Armadas seguem com as ações de combate e enfrentamento ao novo coronavírus em todo o país. Hoje, aqui em Brasília, foi dia de treinamento de policiais da Câmara e do Senado. Os agentes da Polícia Legislativa aprenderam a forma correta de utilização dos equipamentos de proteção individual e também a preparar os produtos para cada tipo de procedimento. Os militares ensinaram ainda técnicas de descontaminação de pessoas e do ambiente de trabalho. Ao todo, foram quatro dias de treinamento. Está sendo simulado uma sala com todos os seus instrumentos de trabalho imobiliário para que eles aprendam as diversas técnicas de contaminação e os produtos adequados para cada tipo de superfície a ser descontaminada. Posteriormente, será realizada ainda a descontaminação de viaturas. serão capacitadas a descontaminar as viaturas, tanto na parte externa quanto na parte interna. Aqui em Brasília, as ações de descontaminação promovidas pelo Comando Conjunto Planalto na Operação Covid-19 já passaram pela rodoviária, pelo aeroporto, por hospitais e pela penitenciária do Distrito Federal. A gente fica por aqui. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau! Legenda Adriana Zanotto